A AB Nascentes das Gerais prevê a movimentação de cerca de 190 mil veículos no sistema NG 050, BR 265, BR 491 durante o feriado deste final de semana, entre os dias 28 e 31 de março. A concessionária é responsável pelo trecho que liga Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas com São Paulo. Bem, a empresa informou que vai reforçar o número de colaboradores em ação nos guinchos, inspeções de tráfego, atendimento ao usuário e praças de pedágio. Em caso de qualquer incidente, ligue para o telefone 0800 282 0505 e digite a opção 2, que funciona 24 horas por dia. O gerente de operações da AB Nascentes das Gerais, Marcelo Aguiar, destaca a importância de os motoristas obedecerem os limites de velocidade. Além disso, realizar ultrapassagens somente em trechos permitidos e com boa visibilidade.